Hoje eu vou te contar quais são os 5 sapatos super polêmicos e estilosos que eu estou louca para comprar. O primeiro deles já é de uma marca que tem sapatos super estilosos e assim, bem chamativos, bem diferentes, daqueles que muita gente olha e torce o nariz e fala, eu nunca usaria. Mas essa é exatamente a identidade da marca, que se chama Akemi, é uma marca brasileira, e é um mule que tem um bico quadrado, muito presença, muito estiloso, um dos sapatos, assim, mais estilosos que eu já vi na minha vida. E ele na cor preta, eu acho que fica, assim, muito versátil, então eu estou louca para usar. Eu já vi uma amiga minha, a Carol, até tirou uma foto com ela, ela com uma saia midi, jeans, ai, uma camisa branca, gente, ficou super estiloso o look. Então eu estou doida para ter um para chamar de mil. O sapato é barato? Não, não é barato. Mas, assim, estou aceitando presente de aniversário, né, Vitor? De casamento, post-present, que até hoje eu não recebi, então, tá? Fica aqui a dica, uma super dica. Bom, ele é um sapato de couro, o modelo dele se chama Kanzen e é de uma marca brasileira, como eu já falei, nacional, então a gente tem que valorizar, né, o produto que é feito aqui e ele custa R$ 1.200. Se eu pudesse, eu compraria, com certeza. Quem sabe eu não faça esse investimento no meu estilo, em breve, né? Quem sabe? Vamos ver nos próximos capítulos, vocês vão ver aí. Ah, ele é com uma madeira encapada, com couro, sabe? Então, não acho que seja algo 100% confortável, mas nem tudo na vida a gente pode ter, né? Ou conforto, ou beleza, às vezes a gente tem que prezar por um ou por outro. Na verdade, eu estou falando, mas eu nem sei, porque eu não calcei o sapato, né? Eu só imagino que se madeira é aquela coisa mais firme, eu já tive sapato de madeira, então eu sei como funciona, mas pode ter uma tecnologia, um acolchoamento, né? Realmente, não posso falar do que eu não conheço, mas estou ansiosa para conhecer. Bom, mas vamos para o próximo. Esse próximo eu estou, assim, enlouquecida, já está no carrinho. Estou só esperando o cartão do meu digníssimo marido para poder passar, que é uma bota da Schutz, que é a coisa mais linda do mundo. Esse, eu tenho certeza que a maioria de vocês não vão gostar. Inclusive, vocês vão me contando aqui nos comentários, eu vou mostrar cinco sapatos, vocês vão listando. Um, usaria? Dois, não usaria? Três, usaria? Ou todos, nem usaria? Pode me contar com sinceridade aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber o gosto de vocês também. Mas essa bota, quando eu postei lá no meu Instagram, perguntando se eu compraria a preta ou a branca, muitas pessoas falaram, não compra nenhuma. Eu fiquei, gente, mas o que que aconteceu? Vocês não gostaram? A galera não curtiu mesmo. Porque é realmente uma bota diferente, parece ser uma bota de bico mais fino, com uma barra de calça cobrindo, sabe? Tudo da mesma cor. Então, é uma bota diferente, eu acredito que essa bota é uma inspiração da Hermes, que é aquela marca, que eu nunca sei se fala Hermes, Hermes, vou procurar aqui no Google Tradutor, né? Vamos ver, vamos falar certo. Francês. Hermes. 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 Bom, Hermes. Eu acho que é uma inspiração da Hermes. Posso estar louca, não sei, mas eu acho que é. E essa bota também custa R$1.200, gente, mas essa eu vou fazer um investimento no meu estilo, que eu sei que quando começar a esfriar um pouquinho, eu vou usar bastante nos meus looks, porque eu acho que é uma bota que dá, assim, uma presença a mais, sabe? Inclusive, eu prefiro a branca, que foi a menos votada do meu Instagram, do que a preta. Qual que vocês preferem? Gente, eu acho a branca, assim, sensacional, lindíssima, e eu já tenho muita bota preta. E apesar de eu ter uma bota branca cano alto, assim, são duas botas completamente diferentes, porque um é um estilo meio country, outro é um estilo mais clássico, mais com mulher contemporânea. Então, certamente, irei investir nessa bota da Schutz, que tá com a coleção, assim, arrasadora, gente. Pra mim, impecável. Eu queria várias coisas dessa coleção nova deles. Mas, por enquanto, eu vou ficar só na bota, que já é muita coisa, né? Porque R$1.200, amores. Eu consegui um cupom de 10% de desconto, vou nele, que é de primeira compra que eles deram. Então, em breve, vocês verão no meu Instagram, arroba virocha, segue aí. Por falar em Hermes, o próximo... Ó, já aprendi a falar certo, né? O próximo modelo é exatamente o dessa marca, só que, ó, a original mesmo. Que é uma chinela que eu estou de olho há muito tempo. Eu não sei falar o nome da chinela, vou deixar escrito aqui pra vocês. Chaypre, Cypre, Chipre, não sei como é que fala. Mas, enfim, é muito linda. Quando eu tava, agora, no Texas, eu entrei numa loja da Hermes e eu fui lá procurar. Exatamente essa chinela está esgotadíssima. Ela tem o símbolozinho do H, né? Superiormente falando, quando você olha, é um Hzinho. E ela tem um velcro, assim, lado a lado. E é uma sandália muito presença. Existe a clássica da Hermes, que é uma chinela mais atemporal, uma chinela mais delicada. E essa outra veio mais pesada, veio mais presença, inclusive. É tanto pra homens quanto para mulheres. E é uma chinela muito linda, que tá bombando demais. Vocês estão vendo algumas fotos de como que você pode usar esse chinelo, que é uma sandália, no caso, né? E realmente dá uma presença muito grande no look. Eu queria muito, muito, muito ter uma para chamar de mim. Eu tava até olhando aqui, que tem alguns já, alguns sites de desapego. Nesse site que eu tô olhando, que é o Gringa, tem uma tamanho 34, que não é meu número. E tá por R$4.290. Ah, já tá vendida. Então, assim, ela vai ficar pra próxima vida. Como não tem próxima vida, eu não acredito. Então, um beijo, meu amor, né? As pessoas que te amam e usam, enfim, usem muito. Eu não vou ter uma pra chamar de mim. Tá aqui, ó, R$730,00 feito na Itália, no site oficial da Hermes, tá? E ela tem um tom de caramelo, ela tem um tom meio de camurça, é, beijinho. Ela tem no branco, tem no preto. Se eu pudesse escolher, eu escolheria a preta pra começar e depois eu iria nessa caramelo. Ai, gente, é muito linda assim. Meu Deus do céu. Vitor, vambora fazer esse investimento na tua esposa. Tá, me contem agora. Vocês usariam alguma dessas que eu mostrei aqui? Ou não? Vocês não usariam nenhuma. Porque são estilosas, são polêmicas, mas dão a presença no look e tem que segurar, amor. É diferente, mas você segura esse look, entendeu? Agora sim, próxima sandália que eu quero mostrar pra vocês, eu acho que é a mais polêmica de todas. Não, talvez seja a última. Mas assim, é muito, muito, muito polêmica. Que é uma Birkin que está bombando. Quem conhece a marca Birkinstock? É uma marca muito famosa, já bombou anos atrás, na minha adolescência ela bombava. Depois ela voltou repaginada, porque o modelo clássico deles antes era muito pesado, gente. Até assava o pé, tinha uma sola muito dura, tinha uma camurça que assava o pé. E aí eles reformularam, repaginaram. E além de ser muito levinha, esse novo modelo veio com um material que era bem mais confortável. Só que aí eles lançaram outros modelos. E aí eles lançaram uma clog, que é um sapato que bombou nos anos 70. E eles lançaram uma clog do dia a dia. Que é chamada de Boston. Esse modelo é o Boston que está assim, bombando demais. E custa em média 150 dólares nos Estados Unidos. Eu estou louca pra achar uma. Inclusive eu vi na Farfetch, eu vi na Shop Together. Já está vendendo aqui no Brasil. E não está tão mais cara do que lá fora não, tá? Está sem equivalente. Se você for fazer uma conversão, não está o dobro, não está. Uns 750 reais. E essa chinela é muito amada por muitas pessoas que amam o confortável. Mas muito odiada também por algumas pessoas que acham estranha e esquisita. Inclusive com algumas produções que você pode realizar com essa sandália. Chinelo, clog, mule, enfim. Funciona como um mule, né? Porque metade é fechada e metade é aberta. Eu compararia esse chinelo às Crocs. Que também bombaram e bombam e quem ama usa. Só que eu acho mais delicada e eu acho mais sutil, digamos assim. As Crocs, elas foram feitas pra serem um pouco mais extravagantes. Tem aqueles furos, né? A tradicional. E essa é menos robusta, sabe? Ela é um pouco mais delicada. Agora sim, como que as pessoas usam bastante com meia e usam muito, muito, muito na Califórnia? Minha amiga diz que na igreja dela tá sem uma febre. Todo mundo vai com essa chinela pra igreja, pro culto. Bom, não sei se vou comprar uma. Me deem a opinião de vocês. Vocês acham que eu deveria comprar uma ou não? Se eu fosse comprar, eu compraria a cor mais begezinha, assim, de camussa. Mais tradicional, que é a que eu mais vi. Inclusive, gente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando como que vocês podem usar esse chinelo. Porque podem anotar, vai bombar. Já tá bombando na gringa a questão de tempo pra chegar aqui no Brasil. Então, se vocês quiserem um vídeo mostrando como que vocês podem usar de forma bem estilosa, me deixem saber aqui nos comentários que eu posso gravar pra vocês, tá? Bom, e aqui nesse vídeo a gente passou de Hermes, Akemi, para Shein. Então, chegamos na Shein, amores, que é, né, onde a gente consegue fazer uma festa, digamos assim. Gente, pra ser bem sincera, nos últimos tempos eu não tenho comprado, assim, quase nada na Shein. E eu acho que eu nunca... eu comprei um sapato na Shein, se eu não me engano. Mas eu tava dando uma olhada agora nos sapatos deles e eu achei um modelo muito lindo, que é uma mistura de algumas tendências que estão bombando agora. Então, esse modelo era como se fosse uma réplica da Chanel. E é um sapato com bico mais quadrado. Ele tem aquela tirinha que tá bombando agora nas sapatilhas, um toque meio Mary Jane, sabe? Que é aquela sandália de bonequinha. Só que essa veio com um tweedzinho, veio com uma estampazinha bem clássica. Então, é um sapato muito clássico pra mulheres clássicas. Então, se é você essa mulher, vale a pena você investir, porque esse sapato dos que eu mostrei aqui, né, tá dos mais acessíveis. E eu coloquei ele numa lista como polêmico, porque é um sapato que também traz ali uma personalidade pra produção. Mas eu acredito que dos polêmicos, ele é um pouco menos polêmico, porque é um pouco mais aceitável, digamos assim. Mas eu sei que ainda tem muita gente que não gosta e que não usaria, principalmente porque é um sapato baixo, quadrado e com essa tirinha meio de sapatilha em cima. Então, dá uma boa envelhecida, uma boa amadurecida, digamos assim, nas mulheres. Eu particularmente amo, tô pensando em comprar um. E quem sabe eu trago aqui alguns vídeos pra vocês, mostrando aí como que eu posso usar de uma forma mais juvenil. Jovial. Juvenil, não. Mais jovial, tá certo? Bom, gente, agora me contem qual que vocês gostaram mais e qual que vocês gostaram menos. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau.